Falado, né, assim Inclusive dessa coisa do American Jiu-Jitsu Não é mais BJJ Agora tá se formando uma outra classe nesse negócio Que são Jiu-Jitsu inclusive mais sem kimono Você acha que corre esse risco De a gente perder essa Total Esse nosso domínio de luta de sola Claro que acontece Com certeza Não tem dúvida disso Não tem dúvida disso Os caras vão Vamos colocando assim Nu e crua a realidade Você tem apoio de patrocínio aqui Pra atleta? Não, pouquíssimos Lá fora você tem? Tem, ponto pros americanos Lá fora você depende de trabalhar Muito menos que aqui, concorda pra sobreviver? A quantidade de dólar que o cara ganha lá O cara consegue mesmo morar, pagar comida E tá lá treinando Além do incentivo todo Você tem uma base de treinamento Já Como é que se diz? Vencedora De milhões de anos Os caras são os melhores atletas olímpicos Os caras são isso aqui Então quer dizer Você pega o treinador Que foi o treinador olímpico da seleção de wrestling O cara já tem uma base de treinamento Pra te oferecer Que vai ser muito melhor Que você tem aqui no Brasil Aí a gente vai pra um outro ponto Suplementação Você acha que lá fora tá mais agitado do que aqui? Claro que tá Tá bom Aí a gente vai pra parte de doping Enquanto a Oada corre atrás dos caras Pra pegar nessa olimpíada No mesmo tempo que ela tá correndo daqui pra cá Os caras já tão criando outra coisa Pra próxima olimpíada Então os caras tão sempre muito à frente Coisa que nem o que é que tá falando Aí você vê o cara falar É realmente Preparação física dos caras é foda Os caras do meu irmão Não cansam Não sei o que Mas mal sabe o cara Que o que o cara tá tomando É que faz com que o cara não canse Né? Se você pegar o UFC Antes da usada E pós-usada O que você vai ver Antigamente Todo mundo tomava Brasileiro, americano, russo Não sei o que Você tinha um nível de brasileiro Campeões Muito maior que você tem hoje em dia Não pode mais Quem que se beneficiou com isso? Quem sabe usar O doping E não ser pego Quem não sabe Ficou seco Sem poder tomar nada Com um cagaço desgraçado No meu irmão De não tomar nada Os caras continuaram fazendo ciclo Continuaram fazendo negócio Aí foram pegos Aí você tem Um advogado lá fora Que tá acostumado A ter mil processos Com casos de doping Pra defender o cara Fala isso Fala aquilo Que meu irmão Tu vai se livrar E o brasileiro aqui Meu irmão pega um advogado Que é um trabalhista É um cívico Nunca vi um amigo do cara Que vai tentar defender o cara E ó Então quer dizer Não tem comparação Um atleta desse futuramente Não ser melhor Do que os nossos daqui Não é porque o cara Nasceu com o coração verde e amarelo Que vai ser melhor Do que os caras Porque o jiu-jitsu Nasceu aqui É impossível isso Se não fosse por isso Quem criou o futebol Foi a Inglaterra Por que os caras Não são várias vezes campeão mundial Não é porque o esporte Nasce num país Que ele vai ser perpetuado Pro resto da vida Naquele país Ainda mais sem incentivo nenhum Você quer manter Meu irmão Bota o governo Pra incentivar os caras daqui O judô Que é um esporte Totalmente Espalhado pelo mundo inteiro A hegemonia Japonesa só continua Porque tem um investimento Absurdo do Japão Você pega uma Kodokan Com sete andares Meu irmão Tatame em todos os andares Treinamento Dinheiro pros caras Incentivando todas as crianças A começar a fazer judô Sim É uma coisa totalmente diferente Do que a gente tem aqui Aqui a gente não tem nada Na verdade